Parece que a situação só piora. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre um estudo que mostra que a indústria de games não está fazendo o suficiente para preservar os jogos. Também já falamos que o fim das mídias físicas é inevitável, até porque mídias digitais têm gastos insignificantes e não podem ser revendidas, emprestadas ou alugadas, e isso para as empresas é ótimo. Algumas pessoas argumentam que as mídias dão problema e tudo mais, só que a gente vai concordar que é sempre bom ter opção. Imagina só, você só tem jogos digitais e em algum momento aconteceu algum colapso nos servidores, deixando ali os mesmos offline por longos períodos. Se de repente aquele jogo que você quer jogar não estiver instalado, você ficará sem jogar. Aquela sua biblioteca de jogos que você tanto se orgulha não pertence a você, mesmo que você tenha comprado. Basta ler as cláusulas das empresas. Se a empresa faliu ou tiver algum problema, você está ferrado. Se uma empresa tirar um jogo de uma loja, que é bem comum hoje em dia, quem vai poder cobrar? Recentemente saiu várias notícias e vídeos no YouTube falando sobre o fato de que a Sony vai remover da sua loja 1,3 mil temporadas de séries criadas pela Discovery. Até aí tudo bem, o problema é que ela também vai remover das contas de pessoas que pagaram por esses episódios. O fim do acordo de licenciamento acontece no dia 31 de dezembro. Bom, a gente sabe que as empresas estão todo o tempo mudando, sendo vendidas e tudo mais, então a gente nunca sabe como esses acordos funcionam. As empresas estão protegidas por suas próprias regras. Em breve, veremos lojas de consoles mais antigos fechando. Como eu disse, tem jogo que você não acha mais, principalmente algumas lojas famosas, como Steam. Esses dias eu fui atrás do Resident Evil Operation Recon City no Steam e simplesmente não existe mais lá. Pode ser que ele volte a aparecer, mas até o momento desse vídeo você só tem as DLCs. E quando você achava ele em outros lugares para vender era caríssimo. Então, uma coisa é fato. O fim da mídia física vai gerar muita insegurança. O console que não oferecer retrocompatibilidade, quando chegar uma nova geração e a loja fechar, aí já viu, né? Aí tem muita gente que chega e diz assim, ah, eu compro videogame novo para jogar coisa nova e não coisa velha. Beleza, eu concordo com você, mas aí não tem retrocompatibilidade. Você jogou um jogo no passado, beleza. Futuramente, a empresa vai lançar aquele mesmo jogo que você já tinha comprado, com ou sem nenhuma melhoria, com a preço cheio. E aí, sabe, será que a retrocompatibilidade não evitaria aquilo? A cada dia que passa, as empresas de game só pensam em lucro. Não ligam para o jogador. Mas e você? Acha que um mercado sem mídias físicas é um mercado perigoso? Se inscreve aí no canal para estar ajudando a gente e apoie o meu trabalho virando membro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e sua família. E até a próxima.